Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje a Palavra de Deus está no Evangelho de São João, no capítulo 15, do 18 até o 21, naquele tempo. Disse Jesus aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi, e apartei do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Bom, aqui, para mim, fica muito claro o grande motivo da perseguição aos bons cristãos, aos bons padres, e o grande motivo da falta de perseguição aos maus cristãos. É simples. Jesus, ele fala que ele nos aparta, ele nos separa do mundo. Então, o mundo nos odeia. E daí, quando nós vemos que na Santa Igreja querem introduzir o mundo dentro da Santa Igreja, aqueles que têm defendido a fé, aqueles que têm defendido a fé, são perseguidos. É o que nós vemos. Cachorros sendo introduzidos em sacramentos, sabe? As pessoas têm que entender o quê? Que o sacramento, ele é para o humano. O cachorro, ele não é batizado, apesar de eu ver locais aí que estão querendo fazer batismo de animais. O animal, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, ele fala isso, viu, meus irmãos? Quando Deus, ele fala isso, ele diferencia o homem das outras criaturas. E daí, não vem com esse discurso, ai, que o homem é maldoso, os animais, não. O animal também morde. Esses dias eu vi aqui na minha cidade um cachorro que atacou uma criança, mordeu a criança. Então, é isso. A culpa é do animal? Não, porque o animal, ele é irracional. Ele agiu por instinto. Ele age por instinto. O instinto animal, o instinto natural dele. Nós, diferentemente, nós agimos com o nosso pensamento. Então, todos os sete sacramentos que nós temos na igreja, eles não são feitos para os animais, mas sim para o homem. E quando as pessoas, elas querem introduzir as coisas do mundo, não só isso, mas daí festas, pagãs, rituais, pagãos, no meio do santo sacrifício, a santa missa. Aí, quer introduzir batucada, quer introduzir rituais, quer introduzir cavalo, quer introduzir churrasco, quer introduzir músicas que não cabem, é palma, é bateria, é um monte de coisa. Então, quando nós vemos isso, você quer trazer uma festa do mundo para o santo sacrifício. E isso não cabe, porque a santa missa, a santa igreja, não é a casa da mãe Joana. As coisas não podem ser feitas ao bel prazer. E daí nós entendemos que, quando existem verdadeiros cristãos, defensores da igreja, eles vão ser perseguidos. E, eu vou citar um exemplo, é óbvio que essa perseguição que eu sofro, não é nenhuma perseguição ferrenha, não. Mas, muitas vezes eu tenho que bloquear pseudo-católicos aqui no canal, existe uma opção, quem tem um canal e divulga, que é ocultar um usuário do seu canal. Quando uma pessoa vem aqui nos comentários, tanto católico como protestante, e essa pessoa, ela ofende ou fala coisas com essa intenção, né, de querer brigar, de querer ofender, eu vou lá e oculto, essa pessoa bloqueio, e essa pessoa não vai ter mais acesso aos vídeos do nosso canal, pelo menos com aquela conta, com aquele perfil ali, ela não tem mais. E, isso, como eu disse, não é uma perseguição, porque é apenas, às vezes, crítica a alguma coisa, né, O que aconteceu, às vezes, a gente nem releva. Mas, é isso. O problema, meus irmãos, é quando o mundo, ele vem com o seu ódio, que é enorme contra a santa tradição, a santa igreja, as coisas do sagrado. Ele não gosta, ele não gosta, faz de tudo. E, muitas vezes, esse sentimento, ele adentrou na igreja pelo próprio coração de quem não deveria. Sabe? Às vezes, o leigo ou o sacerdote, pessoas que têm cargos em pastorais e serviços, ela tem uma vontadinha dentro do coração de introduzir. Vamos fazer uma missa sertaneja, padre. Sim, nós vamos cantar tudo sertanejo, vamos entrar com o cavalo, vamos trazer produtos do campo na hora do ofertório, vamos trazer o trigo, vamos trazer a uva, vamos trazer um monte de coisa, e patibum, e patibum, e patibum. E daí, a missa deixou de ser o sagrado e passou a se tornar um teatro cheia de apresentações dentro dela. Ou seja, vão introduzindo o mundo. E daí, acontece de eu escutar como eu já escutei. Certa vez, aqui, teve uma missa sertaneja na minha cidade e teve um irmão que quase nunca vai na missa. Aquelas pessoas que vão uma vez, duas vezes por ano na missa. Esse senhor falou assim, Nossa, Tiago, você está na igreja, você canta. Eu já vi falar que você prega. Eu fui na missa, que missa legal. Eles cantaram, fizeram um negócio sertanejo. Que coisa legal, rapaz. E isso, 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 aquilo. Eu falei, ah, é? Ele falou, você não foi. Eu falei, e eu não. Eu falei, e eu não. Quando eu sei que tem isso, eu falei, eu faço questão de não, e eu vou em outro horário que não tem isso. Entendeu? Então, passa-se uma falsa impressão de que aquilo, meus irmãos, é o correto. Se perde a noção do sagrado. É o que nós postamos ontem aqui. Que o próprio padre Overlan tinha falado. Por que as pessoas iam à missa de Padre Pio? Por que as pessoas iam à missa de Curadars? Sendo que eram locais de até difícil acesso, de interior, frio. Por que eles davam valor ao santo sacrifício que ele merece? Então, é tudo isso e mais um pouco. Mais uma vez eu venho falar. Nós temos que ter a noção de que a casa de Deus, em todas as suas circunstâncias, nós temos que ter a noção de que a santa missa é a santa missa. É o ápice. E que a igreja católica, dentre todas essas coisas que nós temos, ela não é lugar de nós introduzirmos os nossos gostos, o nosso achismo. Padre Zé Augusto, ele já disse, esses tempos atrás, uma frase estupenda. Não é o meu achismo que faz a igreja. Por quê? Porque tudo que nós temos dentro da igreja, meus irmãos, isso foi rezado, isso foi discutido, isso demorou anos e anos para o magistério discernir ao olhar do Espírito Santo para ser colocado isso como uma verdade de fé. A Imaculada Conceição, isso foi rezado, pensado, discutido, provado e assim carimbado. Maria é uma verdade de fé. Maria é sem pecado desde a sua origem. É Imaculada, concebida sem pecado. Porque ela sempre foi já sendo preparada para ser a mãe do Salvador. E para se chegar na escolha de Nossa Senhora como a mulher de Gênesis ao Apocalipse, se passou por todo esse processo de santificação e santidade. Foi a única mulher que teve isso, concebida sem pecado, Imaculada. E daí nós vamos ver, meus irmãos, que não é o nosso achismo. Então, a igreja nunca pode se tornar a casa da mãe Joana. Mas o que é a casa da mãe Joana? A casa da mãe Joana é um lugar de baderna, de bagunça e de introduzir coisas ao meu bel prazer de qualquer forma. Separar, meus irmãos, separar. Aqueles escolhidos, Jesus, ele apartou, ele separou do mundo. Por isso, meus irmãos, vai acontecer as perseguições. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se guardarem a minha palavra, guardarão a vossa. Se me perseguiram, também perseguirão a vossa. É simples. Aí nós começamos a entender. Quando nós meditamos a palavra com esse olhar, nós começamos a entender o porquê são perseguidos os defensores da fé e porquê aqueles do mundo não são perseguidos e são aplaudidos pelo mundo. É isso. Salve, Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Se inscreva. Um beijo grande dentro do seu coração. Amém. Se inscreva. Obrigado.